Olá pessoal, aqui é a enfermeira Angela. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de dermatites de fralda ou assaduras. Então vamos entender o seguinte, que a pele do bebê é muito frágil, não tem a mesma resistência que a pele de um adulto. Então, com essa fragilidade toda da pele, nós temos que tratar ela com bastante delicadeza. Quando formos fazer a limpeza do bumbum tem que ser com algodão, água e sabão neutro, sem fricção. É só passar levemente para tirar o xixi e o cocô. Depois disso seca bem. Se puder, deixa a criança um período sem estar usando fralda, porque ali precisa também ventilar. Coloque depois uma pomada, que é para assaduras, pomadas que sirvam como barreira, para não pegar o xixi e o cocô direto na pele. Você pode acrescentar amido, que é a maisena, nessa pomada. Daí tu faz uma colher da pomada e uma colher de maisena. Faz a mistura e aplica essa substância, então essa mistura que foi feita na pele do bebê. Isso vai ajudar a proteger a pele das fezes e da urina. Depois que está tudo já limpinho, suavemente, já colocou a pomadinha, coloca a fralda. A fralda não pode ser apertada, tem que ser um pouco maior, tá? Porque dependendo se ela está muito apertada, pode machucar a pele do bebê, principalmente ali em volta das perninhas ali. Conforme ele vai se movimentando, aquilo vai friccionando aquele local e pode machucar o bebê também. Então, a princípio são esses os cuidados para evitar assaduras no bebê. Claro que se eventualmente tu faz todos esses cuidados e a criança continua tendo lesões ali no bumbum, tu vai ter que levar o bebê no pediatra, porque daí vai depender da avaliação que ele fizer. Ele pode dizer, não, isso aqui está com uma bactéria, isso aqui está com um fungo e daí vai entrar com medicação apropriada para o caso. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau!